Nós vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, porque o Alfredo tem mais informações pra gente. Infelizmente, mortes registradas aqui em Três Lagoas, um final de semana triste para algumas famílias, né Alfredo? A gente começa falando de pai e filho que morreram afogados neste final de semana. Bom dia pra você. Olá Ana, bom dia, bom dia a Antônio Luiz e a todos que nos acompanha pelo RCN Notícias. Mas, infelizmente, Ana, um final de semana trágico e uma tragédia demorada, dolorosa pra um rapaz que perdeu de uma só vez pai e irmão num afogamento ali no bairro Vila Alegre. Jonathan de Barros Linhares, Johnny de Barros Linhares, perdão, Johnny. Ele tinha 28 anos, era autista, aficionado por água, adorava piscinas, rios, lagos e, de forma trágica, acabou perdendo a vida no piscinão ali no bairro Vila Alegre, após acreditar que aquela área era para banho, era um lago. A inocência do garoto, do rapaz, que estava com o pai de moto, viu aquela represa, aquele lago artificial, acreditando que o local era para banho, acabou pulando da moto que o pai estava e correndo e tentando pular para dentro desse local. O pai do Johnny, o Luiz Jorge Linhares de Santana, que tinha 59 anos, tentou impedir que o filho entrasse para dentro desta área, mas não conseguiu. O filho acabou pulando alambrado, caindo dentro desse lago artificial que contém as águas da chuva, levadas pelas galerias pluviais do município. O pai pulou atrás para tentar salvar o filho, impedir que ele se afogasse, mas, infelizmente, ambos acabaram se afogando. Os populares haviam visto a dupla parada ali ao lado do piscinão, conversando, momento esse que o pai tentava convencer o filho de não entrar, mas, infelizmente, o Luiz Jorge não conseguiu impedir que o filho Johnny conseguisse entrar dentro desse local. O corpo de Johnny foi localizado por populares que passavam pelo local, haviam visto a moto e estranhado a moto parada ali ao lado. Um homem olhou por volta das 13 horas e viu um corpo boiano flutuando na margem direita desse piscinão e chamou a polícia militar. O corpo de bombeiros foi até o local e retirou o corpo de Johnny ainda no início da tarde de sábado. E o pior de tudo, Ana, é que ficou aquela dúvida e angústia. Onde estavam os familiares? Porque a polícia não conseguia comunicar nenhum dos familiares. O telefone do pai do Johnny, que era o Luiz Jorge, só chamava e dava a caixa postal. A moto parada, um par de sapatos ao lado, dois capacetes ao lado da moto, duas marcas no barranco. Uma, como se uma pessoa tivesse descido andando até a água e outra, como se a pessoa tivesse se rolado, como se ela tivesse se desequilibrada e caído. A dúvida de que houvesse duas pessoas, duas vítimas de afogamento no local, causou aí um trabalho extra para o corpo de bombeiros, que fez durante duas horas e meia o trabalho de buscas com mergulhadores. Uma área de aproximadamente 45% da represa foi procurada ali pelos mergulhadores, mas o corpo do Luiz Jorge não havia sido encontrado. As buscas foram encerradas por volta das 5h30 e a polícia registrou o caso, como morte a esclarecer por afogamento de Johnny de Barros Linhares e desaparecimento do Luiz Jorge. No início da manhã de domingo, por volta das 7h, populares voltaram ao local e ligaram para o corpo de bombeiros informando de que o corpo de Luiz Jorge Linhares Santana havia flutuado e estaria na margem esquerda, aquela margem que faz fundo com o posto de saúde do Santo do Vila Alegre. O corpo de bombeiros retornou no local, retirou o corpo do Luiz Jorge, que foi levado pela funerária de plantão para o IMOL, Instituto de Medicina Odontológica, onde foi passado por uma análise criteriosa e depois liberado para a família fazer o velório de pai e filho. Conversando com o irmão da vítima e filho da vítima, o rapaz que é irmão do Johnny e filho do Luiz Jorge, ele me relatou que o irmão era a altíssimo nível extremo, ele gostava de água, às vezes era até complicado quando ele via uma piscina em alguma residência, ele queria entrar para tomar banho e talvez isso possa ter ocasionado ali com que ele tivesse descido da moto, pulado da moto e corrido para tentar pular o alambrado e tomar banho no local, acreditando que aquilo era um lago natural, aonde pudesse ser... fazer ali o uso de banho. Após a retirada dos dois corpos, Ana, um inquérito foi aberto pela segunda delegacia de polícia civil, que junto com a primeira DP irão investigar o caso, para saber como que tudo aconteceu, já que a moto de Luiz Jorge havia algumas avarias, ela estava com algumas peças quebradas, e para ver se tudo se encaixa e bate com a linha de raciocínio da polícia, porque o crime de homicídio seguido de suicídio ou de duplo homicídio foi descartado, descartado, mas a polícia só pode encerrar o inquérito e dar uma posição afirmativa após o encerramento do inquérito. Eles acreditam que a chance mais provável de ter acontecido é que o Johnny tivesse pulado da moto ao ver o lago, o pai tivesse deixado a moto cair para tentar impedir que o filho saltasse o alambrado e pulasse para dentro do lago, e no momento de descuido, ao tentar colocar a moto estacionada, tirar da rua e estacionar a moto de forma correta, o filho tivesse saltado o alambrado e o pai ido atrás para tentar evitar que o filho se afogasse, e com isso, ambos acabaram perdendo a vida.